2022 foi o ano em que as escolas retomaram as suas atividades de forma oficial e sem medo de nenhum lockdown ou fechamento. E para falar um pouquinho como foi esse retorno às aulas e como isso afetou o comportamento das crianças, nós viemos até uma escola aqui em Teixeira de Freitas para conversar com a diretora Shirley Lima. Então, Shirley, como é que as crianças enfrentaram esse período de isolamento social desde 2020? Foi um momento muito difícil, tanto para as famílias quanto para o corpo escolar e principalmente para as crianças, onde eles viviam um ambiente social, sendo ele escolar, ou shoppings, eventos, juntamente com a família. Foram tiradas desse meio social, colocadas dentro de casa e lançou-se o pavor a essas crianças, a um monstro invisível, no qual tirou a socialização dos nossos pequenos. Causando assim um estresse psicológico, tanto para os lares familiares e principalmente para as crianças. Porque criança aprende no convívio e fora desse convívio, elas passam a ter um estresse muito grande. E falando nisso, que tipo de mudanças, de alterações, vocês perceberam no comportamento das crianças quando elas retornaram ao ambiente escolar? As crianças quando retornaram para o ambiente escolar, que nós desde sempre trabalhamos com psicólogos dentro da escola, pode-se observar que essas crianças retornaram muito estressadas, elas ansiosas, uma ansiedade que poderia se notar no corpo humano, crianças com dores de cabeça, febre, vômitos, diarreias, isso por conta do medo, do pavor, do retorno ao contato escolar e socializar tanto com crianças quanto com adultos. As pedagogas relatam que muitas crianças retornaram ao convívio escolar de forma mais agitada e apresentando alguma dificuldade de interação com os coleguinhas. O convívio social entre essas crianças foi muito difícil nos primeiros dias de aula, porque elas estavam presas dentro de casa, não tinham convívio com outros adultos e nem com outras crianças. Criou-se um medo nessas crianças que, quando colocávamos com outras, elas choravam muito, ficavam nervosas. Nós notamos que muitas tinham dor de cabeça, febre, diarreia, justamente doenças, não eram nem doenças, era mais uma parte fisiológica por conta do medo, da ansiedade. Nossas crianças, a realidade é que elas estão ansiosas. E ansiedade é uma doença que precisa ser tratada. Então, cabe às escolas, aos pais, e eu dou uma dica. As escolas hoje seriam por obrigação ter um psicólogo em uma escola para que ajudassem essas crianças, desde berçário até a idade adulta, escolar, para que ajudassem no desenvolvimento mental, porque as percas foram muito grandes. O retorno às aulas, nesse momento pós-pandemia, traz desafios enormes para todo o corpo docente que ainda não tem diretrizes oficiais a seguir. Esse desafio está acontecendo diariamente, porque a escola tem crianças que nasceram no período de pandemia. Então, crianças de 2, 3 e 4 anos ficaram muito tempo em casa, convivendo apenas com os familiares. E esse retorno está sendo de adaptação. Muita audição no que as crianças falam, muito olhar para o que elas estão demonstrando fisiologicamente, emocionalmente e socialmente. Esse enfrentamento está sendo encarado de uma forma mundial, como a sociedade mundial está encarando, com novas adaptações, muitas socializações, muita atividade recreativa, para que ele venha aceitar o outro. E estamos aí aguardando novas perspectivas educacionais dos pesquisadores para nos profissionar um pouco mais, nos preparar mais para receber melhor as crianças. Gradativamente, vamos tentando entender quais os reflexos que ainda perduram vindos da terrível pandemia da Covid-19, torcendo para que, num futuro próximo, todos os danos sejam sanados, principalmente no que se refere à construção da personalidade das nossas crianças.